Fazer propaganda da... Da frugida? Da água... Pode, da pedra. Água da pedra. Tá aprovada a água pedra? Tá aprovada. Não sei qual pedra, mas tá aprovada. E aí? E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Cheguei no susto. Tá curtindo o evento? Tô curtindo, tô curtindo. Tá curtindo? Mas ainda falta muito evento, né? Tem bastante evento ainda. Eu tava lá embaixo. Aliás, tô vendo gente que tava lá embaixo, tá aqui em cima também. A galera tá usando todos os dois andares. Eu tô feliz com isso. Sim. Tô feliz com isso. E o que vocês me... Onde é que tem lugar bom pra comer aqui em Joinville? Primeira vez em Joinville? Na verdade, não. Mas eu... Tem tanto tempo... Que eu já me esqueci de um monte de coisa. Eu vim em 2019, mas... Vim, passei a noite e fui embora. Ah, pra ver só. É, foi pra um TC que a gente fez no teatro e tal. Ah, que massa. E... Deixa eu pensar. O que que tu curte comer, assim? Eu, olha... Tudo. Tu quer jantar, mas tipo, o que que tu tá afim de jantar hoje? Eu vou pensar no restaurante. Pô, mas aí eu já vou restringir. Eu não gosto de restringir. Não, pô. Ah, entendi. Tu quer... É. Uma parada que você iria e ficaria feliz. O que que tu recomendou? Ah, eu como carne, né? Tu gosta de churrasco? Gosto, claro. Ó, tem um chimarrão ali na Via Gastronômica. Só que eu acho que ele fecha cedo, né? Não. Vai fechar até mais tarde? Não, tem janta lá. Pode ir lá. Inclusive, chamarrão se quiser. Não, não tem erro. Se quiser, chega aí. É uma churrascaria recomendadíssimo, não pode ir tranquilo. É, rodízio, carnes, muita carne. Rodízio de carne, muita carne. Tem buffet também. Sabe que gordo não indica coisa ruim, né? Tem isso, né? Pô, acho que eu vou pra lá, então. Chimarrão o nome. Chimarrão. Não tem erro. Studert. Deixa eu pedir aqui os nossos diretores pediram pra fazer a apresentação. Então, estamos aqui com o Rafael Studert, que dispensa apresentações, mas mesmo assim, você é professor de física, roteirista, youtuber e gamer de board game... Coisarada. Coisarada. Ganhou o prêmio Multishow de Humor. Quantas vezes você já ouviu, aliás, essa sua apresentação? Não, então, eu acho que... Cria um negócio diferente, fala uma coisa diferente, fala, sei lá... Pô, sabe uma coisa que eu tava... Eu queria te perguntar, que eu não achei, assim, ó. Depois de gravar o podcast... O podcast, na verdade... Pra qual que eu jogo? Pra essa aqui? Pra essa, é. A gente só faz o podcast, na verdade, pra jogar Magic depois. Ah! É um pretexto pra gente se juntar. Para, para, para não. A gente faz o podcast porque é sério, tá, amor? Eu não jogo isso. Entendi. É, dá um... Reunião, tem todo dia, mas tem reunião. Muito bom. Depois, tu gosta de card game também ou é mais board game a tua parada? Então, dizer que eu não gosto é mentira, porque pra eu não gostar, eu teria que ter jogado. Tu nunca jogou Magic? Então, mas não o suficiente pra dizer que eu joguei, entendeu? Só, tipo... É, olha aqui, joga aqui, rapaz... Então, eu posso falar o seguinte, eu não quero me envolver nisso, tal qual eu não gostaria de me envolver com o LSD. É, mas assim, ó... É um bom ponto. A sua comparação é boa, tá? Porque, assim, ó... O Magic sempre vai ter alguém que vai te introduzir e vai falar, não, isso daqui primeiro é de graça. É. E onde você escuta esse papinho? Exatamente. Entendeu? Lugares não cristãos. Exatamente. A minha avó não me indicaria Magic, entendeu? Não, não me indicaria. A minha avó fala que é do demônio. Exatamente. Eu acho que é. Eu, o pessoal lá embaixo tava falando de TCG e tal, eu falei, gente, se eu me meter nisso, vai embora o dinheiro. Acabou a tua vida. Não, porque assim, é uma grana. Quando eu tava no início da faculdade, eu vi a galera jogando nas lanchonetes, lá nos trailers de comida e tudo, e eu falo, caraca, eu não vou ter dinheiro pra isso, porque diferente de um jogo de tabuleiro, que o jogo tá todo naquela caixa, o TCG, caraca, eu era viciado em álbum de figurinha. Agora, pensa uma mistura de álbum de figurinha com jogo de tabuleiro, eu tô ferrado, meu dinheiro vai todo embora. É tipo um álbum que não acaba, porque todo ano eles lançam mais cartinhas, entendeu? Exatamente, é o Candy Crush do jogo de cartas. E aí tem até as brilhantezinhas, então tipo, pô, tu vai querer ter a mesma carta em 15 versões diferentes, né? Exatamente. Então se eu tô quebrando totalmente... Não, fica à vontade, não. Pode ir. Mas é um negócio que eu não posso. Eu tenho que escolher um vício, focar nele, que é dali que meu dinheiro vai ser extraído. Entendi. Entendeu? Tá, e quando que tu começou com o canal de Board Games? Porque eu te conheci do TC, e antes, no canal do Marcos Castro, tu fez alguns vídeos bem velhos ali. Ah, não, é. A primeira vez que eu pisei num palco foi em 2007. A primeira vez que eu apareci num vídeo no YouTube foi em 2011. Agora, o canal tem camadas, né? Assim, o primeiro vídeo relacionando o jogo, mas com bate-papo, foi em 2012 e 2013. O primeiro vídeo de jogo mesmo, com jogatina, foi em 2014 e 2015. Agora, a primeira vez que eu posso dizer que virou um canal mesmo foi em 10 de dezembro de 2018. Ah, tá. Então, foram ensaios, foram ensaios, foram acontecendo até mergulhar e ficar o negocinho ali, frequente, de burnout, aquela coisa toda. E esse era o seu sonho, assim, ou a parada estar realizada? Meu sonho ainda é criar uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo? É. Você tem essa pira, né? Você tem essa pira da viagem do tempo, né? Eu tenho. Eu tô vendo uma série, que é ok, tá? A série é ok. Mas o... Baseada naquele livro do Blake Crouch, o Matéria Escura. Ah. Mas ali é multiverso. Só que ele fez um livro depois, que eu achei muito bom, que é o Recursão, que é de viagem no tempo. Eu adoro, eu adoro qualquer coisa relacionada à viagem no tempo. Gostaria mais de estar viajando? No tempo. No tempo, no tempo. Eu queria que tivesse uma... Aqui tem CVC? Tem. Então, imagina ter uma CVC... CVT. CVT. Você pode viajar no tempo. Porra. Eu quero ir pra... Não basta você dizer Londres. Você quer Londres, 23 de setembro de 1952. Entendeu? Entendi. Aí você vai, o pacote você parcela em 12 vezes. Não estaria tão legal também, né? 52. Londres. E é importante salientar que é viagem para o passado, né? Porque viagem pro futuro, eu tenho umas pílulas aqui que você toma, você apaga, você vai acordar três dias depois. É, tipo o Magic. É tipo o Magic também. É, tipo o Magic. Uma noitada demais. Magic não, para. Não, não tem isso. A gente aqui joga também muito Catan. Boa. Catan, eu também sou mais entusiasta que tu, né? Tu curti muito mais, mas eu... Catan, dos que eu joguei, é o meu favorito. Cara, vai rolar acho que um campeonato de Catan ali na Dalaran. Vai, na Dalaran tem ali, né? É, o Catan a gente jogou no canal, o vídeo ficou muito maneiro, a Mari Cabral, esposa do Fernando Caruso, ela é muito competitiva, então ela xinga todo mundo quando a pessoa faz alguma coisa contra ela no jogo. Eu não sei como é que vocês são, quando vocês jogam, vocês são de boa. Dá umas brigas, dá umas brigas. Dá umas treta, dá umas brigas. Dá umas brigas. Mas vocês normalmente jogam sempre juntos. Sim. Sim. É que tem um integrante aqui que é bem lento, sabe? Aí dá uma raivinha. O integrante estaria nessa mesa com a gente? Não, mas ele tá atrás ali, ó. Copinho na mão, olhando. Ah, tá. Ele é especial, ele é especial. Não, no Catan é complicado. É, o meu problema com o Catan, que eu entendo, ele tem um valor absurdo na história dos jogos de tabuleiro moderno, vai completar inclusive 30 anos, ano que vem, é o lance dos dados. A parte que eu mais gosto do Catan é a negociação. Me dá o tijolo, te dou ovelha, aquela coisa toda. Agora, eu não tenho sorte, eu não sei o que acontece comigo, eu rolo os dados, nunca cai o que eu preciso, nunca cai o que eu preciso, então eu tenho que sempre ficar ali papando. Trocando. Já ganhou alguma vez? Eu tenho que olhar o aplicativo, mas eu acho que não, sabia. Você tem um aplicativo de... Caramba, eu tenho um aplicativo pra salvar todas as... Mas o Catan tem a parada, você vai ter que ter sorte na hora de virar as pedrinhas ali, né? É, tem... Ó, isso aqui são as partidas, mas eu só comecei a anotar em setembro de 2018, então tem, sei lá, 10 anos que não foram anotados. Eu acho que tem muita coisa aí, cara. Mas... É um aplicativo que é disso? É. Mas aí pra fazer a divulgação do aplicativo nacional, pega o Ludo Hall, é porque não, é porque tem o... Não, é porque o... Esse aqui é o BG Stats. Quando eu instalei ele, não tinha o Ludo Hall, mas agora temos uma versão nacional, então vale conferir e tal. E você já tinha investido muito tempo... Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu falei, deixa nele, que agora já tá ali. Vou pegar esse óculos de alguém. Ô, Rafael, deixa eu te perguntar. É... Porque... Peguei conjuntivite. A gente é... É limpinho esse óculos, é meu. Ô... A gente é entusiasta e tudo mais, o Gab é demais, que ele gosta de comprar pra cacete. Mas tem um, tem todas as, os tipos, né, de jogos, porque a gente jogando catar esses dias, eles falam, pô, mas isso aqui é meio banco imobiliário, né? E tem os jogos tipo estilo banco imobiliário, assim... Pô, tu vai botando casinha, aí tu tem que... Aí tu compra cartinha e tal, tu... Começa a trocar com os caras, então é meio banco imobiliário. A negociação é mais legal. É. Não, então, se é pra comparar com o banco imobiliário, que eu acho um sacrilégio, mas ok. Mas se é pra comparar, tem um que é bom pra caramba, de 1964. Esse talvez a galera não conheça, mas se conhecer, joga aí nos comentários já, que se chama Acquire, ele já tem, como eu disse, vai completar 60 anos, né, 1964, 60 anos. E ele é bom demais, ele é de um cara chamado Sid Saxon, e pensa, na época que ele fez esse jogo, ele não tinha referência. O banco imobiliário é um jogo que hoje em dia a gente faz pouco caso, mas ele é um jogo incrível. Sim. É absurdo. Porque ele foi feito em 1901, a mulher que criou ele não tinha referência nenhuma também, e olha que loucura, ela fez isso porque ela queria promover um negócio chamado jorgismo. O jorgismo não é um tipo de comunismo, mas ele tem uma lógica que é o seguinte, ele fala assim, olha, a propriedade é privada, isso por si só já não é comunista, mas o que for produzido na propriedade é público. Então você tem direito a ter a fazenda, mas se você plantar banana, a banana é de todo mundo, entendeu? Ah, entendi. Ela fez o Monopoly, que não se chamava Monopoly, se chamava The Landlord's Game, ela fez isso pra promover o jorgismo. Aí, passa o tempo, resumindo muito a história, o maluco rouba dela o jogo, rebatiza de Monopoly, vende pra Parker Brothers, que hoje em dia é a Hasbro, faz uma fortuna, ela morre pobre na Filadélfia, tomando por causa de um maluco e de uma empresa multimilionária. Pô, dava um filme legal, dava um filme, total. Pois é, pois é, os caras tão loucos de fazer filme de jogo agora, de fazer um filme do Tetris e tudo mais. Pois é, eu ia falar que é quase uma coisa que o Tetris, se o cara não recupera o maluco que fez o Tetris na Rússia lá, o cara ia morrer pobre também. É, então, exatamente. Mas será que nesse jogo original dela, porque assim, no Monopoly, no Banco Imobiliário, quer dizer, eu nunca vi um jogo de Banco Imobiliário terminar pra valer, né? A gente joga com as regras erradas. É, 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 mas... Com as regras erradas, mas eu não entendi. Não, é porque a gente... Tem uma informação interessante aí, porque a gente tá jogando errado. Não, então, a gente joga de um jeito que acaba levando ao infinito. Sim. Mas... Existe de um mestre, pô, ali, pra jogar, semana que vem a gente continua, não sei o quê. É, é tipo o War, que a gente acaba sempre com a hecatombe nuclear e tal. Então, inclusive o War é outro, né, que ele diz ali, é o jogo da estratégia, sendo que é tudo no dado. É, né, a estratégia é mínima e o dado é que manda ali. Então, eu acho maneiro ver os jogos e ver as transições, porque você pega, por exemplo, o Aquire, que eu tava falando, ele é um jogo que dura uma hora, ele tem fim, é, estourando uma hora e meia, e é um jogo de, realmente, de empresas. Você tá, você monta a tua empresinha, você vai crescendo ela, você se funde com outra empresa. Então, você criou uma empresa, você criou outra empresa. Aí, quando vocês encontram a empresa, ela se funde aí, uma comprou a outra, compra as ações, divide o lucro. É rápido, é fácil de jogar. Pô, mas parece complexo, ele é tranquilo? Ele é tranquilo. Tem jogatina no canal também. Pô, legal. Pô, é uma das jogatinas que eu mais gosto lá do canal. É, e é fácil de entender. Parece que não é, mas é fácil de entender. A gente aqui é craque em comprar board games e não saber jogar. Ah, mas isso é. Contem comigo, eu explico. Pô, mas é que tem um jogo que o cara me imprime um livro da Bíblia, pô. É, isso é complicado. O manual. Mas a gente, tem uma vez que a gente pegou um que é super fácil, que é o do Harry Potter, Rony Dukes. Ah, sim. Ele é simples pra caramba, mas, meu, a gente levou dias pra compreender. Eu tinha visto o vídeo do canal. Temos vídeo no canal do Rony Dukes. Pois é, agora que eu falei. Eu vou acompanhar o... Mas, meu, é muito fácil. Tipo, mas às vezes os caras fazem o manual de um jeito que fica muito confuso. Mas, então... Qual é o teu nome, perdão? Gabriel. Gabriel, tem um negócio que é... É... Nota de corte pra mim e não só pra mim. Ah. O maior prêmio de jogos de tabuleiro do mundo, você só entra se você tiver um manual bom. Cara, um dos meus jogos favoritos, ganhou o selo incrível lá no canal e tal, é o Tiranos da Ombra Eterna. Ele, a edição, a primeira edição dele, o manual era horrível. Ainda bem que eu me esforcei pra jogá-lo. Sim. Porque, se não, eu teria perdido um jogo bom. Mas, eles fizeram de tudo pra eu não gostar. Porque aquele manual era muito difícil de entender. E o pior... E o cara é professor de física, hein? Não, sabe o que é pior? É que já tem o gabarito. Já tem tantos anos de jogos que já tem manual... Existe um manual, que é o da Leia, que é uma editora alemã, que é perfeito. O manual já tá pronto. Pronto. É só copiar e colar aquela lógica do manual deles. Mas, os caras não fazem, querem reinventar a roda e tal. E o manual é um negócio que te convida ou te expulsa do jogo. Sim. Isso é. Cara, você tem que fazer... Tem que ter muito exemplo no manual. Você tem que fazer ele modular. Do tipo assim, ninguém precisa jogar o jogo completasso. Você pode fazer uma versão simplificada pra aprender o básico e depois... Tem muito jogo que dá aquela... Tipo uma cartinha com um gabaritinho, né? Exatamente. O mapa do Catantan. O Catantan, né? Exatamente. Então ele tem que te convidar. Ele tem que te fazer ficar confortável com o jogo. É, eu acho que a pior experiência que dá pra ter é tu pegar um jogo e tipo, meu, tu não sabe nem o que fazer. Tem tanta coisa nele, tanto recurso que tu não... Não, e principalmente com a galera. Porque você vai criar a expectativa da galera. Não, vamos jogar e tal. E aí, pô, demora uma... Uma era pra começar. Vai pro celular, perde a atenção. É, então, ah, nem quero mais jogar. Mais uma perguntinha. Dos board games que tu fez no teu canal, qual que foi que tu mais curtiu, assim? Ou board games e card games? Dos que eu joguei lá, qual que eu mais gostei? Cara, olha... Ou, sei lá, os mais legais, se não tiver, o melhor, né? Não, então, eu vou dizer dos programas em si. Tá. Né, é... Óbvio que eu vou falar do Zoeira, que foi o jogo que a gente criou lá, que eu criei no canal e tal, que a gente jogou com o Nabote, com a McLaren, com a Iaz, com o Johnny, com o Ed. Foi muito maneiro. Mas tem um que fez muito sucesso no canal e que foi muito divertido de jogar, que foi Spyfall. Pô, esse foi muito maneiro, assim. É... A gente riu... Mas, assim, a gente riu demais jogando. Então, esses dois eu botaria como partidas... Como os maiores, os melhores. É, não, não. Foram as partidas... E na tua opinião, claro. É, o mais divertido de jogar. Mais divertido de jogar. Aí tem outros que eu achei o vídeo em si muito bom, que foi o Aquire, por exemplo. Ficou um vídeo que eu fiquei muito feliz da maneira como ele tava. Que é... Quem nunca jogou o jogo vai ver o vídeo, vai entender, não precisa ler o manual. E vai curtir o vídeo independente de jogar ou não, entendeu? É... Lá tem muito... O maneiro é isso. Quando a gente cria os vídeos de jogatina no canal, a ideia é justamente a pessoa ver o vídeo, curtir como conteúdo mesmo, né? É. E depois, se ela se envolver demais, ela pegar e jogar, entendeu? Não, massa, massa. E agora uma perguntinha. O pior. Cara... Aquele que tu jogou, assim, falou... Não joga mais. Ou que dá mais treta, assim. Fala um mainstream, assim, que tu não curtiu, assim. Não, então. É porque... Era como eu tava falando lá embaixo. Jogo, ele tem fases. Sim. Então, eu... Não é segredo isso, mas... Eu já tive minha fase. Eu sei que eu vou... Cair na antipatia de muita gente. Peço desculpas antecipadamente. Não tem problema. Mas a gente jogou há muito tempo atrás, na época que eu ainda curtia, o Zombicide, que era um jogo que eu... Ah, eu joguei esse. A gente tem esse. Eu já tenho esse. Eu amava. Eu, tipo, tinha todas as expansões. Entrava no Kickstarter. Me endividava. Mas, hoje em dia, eu não... Eu sei lá. Não te empolga mais. Não me empolga mais. Sabe o que eu acho do Zombicide? Eu acho que ele fica com uma mecânica meio repetitiva com o tempo, entende? É isso. É o que eu... Eu, inclusive, eu era muito fã de jogo cooperativo. A primeira vez que eu joguei um jogo cooperativo, que foi o Ilha Proibida, eu fiquei fascinado. Eu queria jogar tudo que era jogo cooperativo. E o Zombicide é cooperativo. Só que o que aconteceu? Eu fui ficando cansado de jogo cooperativo que é repetitivo, que eu me sinto enxugando gelo. Tipo, vou lá, mato zumbi. Aí entra mais zumbi. Aí eu vou e mato zumbi. Aí vem mais zumbi. Eu passei a ficar cansado. É uma coisa minha. É um momento meu que passou. Mas eu sei que tem muita gente que ama. Não é à toa que é um dos jogos mais vendidos atualmente e tal. Eu te fiz essa pergunta porque eu joguei um do Stranger Things, que é horrível. Stranger Things? É. Posso começar uma reunião? Ele tem que ficar gemendo no jogo. Ô, Rafa, posso começar uma reunião aqui? Pode. O quê? Ah, aqui ó. A introdução da draga aqui, ó. Presentinho, presentinho. Aqui, aqui, aqui. Mais um. Mais um. Agora acabou contigo. É longo. Tu não fecha? Eu sou careta, eu sou careta. Não, eu não quero isso não. Pô, a primeira é de graça. A primeira é de graça. Eu vou guardar. Eu vou guardar. Tal qual se eu estivesse recebendo um papelote de pó branco. Sim. A minha dica é guarda fechado. É, não. Vou guardar fechado. Guarda fechado. Se você abrir, ler, talvez você fale, será? O que isso daqui faz, será? Não. Falta só mais 60. Qual o benefício que tu traz, meu amigo? É. Que loucura. E olha que sacanagem, 14 cartas. 14. Não é tipo nem um packzão de 50. Não, são 14. São 14. Pra você abrir e você falar, puta, mas talvez eu tenha que abrir mais uma pra vir a que eu preciso, assim. É, isso é muito. Tem o pessoal no podcast que tá passando dificuldade já. Vocês já fizeram a conta de quanto vocês gastaram? Não, não faz isso, senão a gente vai sair divorciado. Porque a mulher dela tá perto. A mulher tá perto. É, melhor não falar. Não, as mulheres estão aí. 20 reais. 20 reais. Nunca gastei mais de 30 reais. Quanto é que custa um pack desse? Esse daí tá... Acho que tá 40 pela. Acho que tá uns 45. Para, cara. 40 pela, né? Então você comprou meio pack. É 12. A gente compra sortido, pô. É, caraca. Dá umas cards que estão sobrando aí. Não, e sabe o que é pior? Eu colecionava card da gringa, não card médica, porque não dava pra jogar nada. Mas eu tinha aqueles álbuns, você ia botando os cards, que era pra mim o meu álbum de figurinha também. Mas, putz, Grila, não. Isso aí é... Vou guardar com carinho. Leva, guarda de lembrança. Vou guardar de lembrança. Pra nunca entrar num TCG, senão você não sai. Não, ferrou, ferrou. E agora a gente tá fazendo TCG de tudo, né? Sim, sim. Tem do One Piece agora também. Tem do One Piece. A Disney lá com a Ravensburg fez o do Locana. É verdade. Pra pegar as criancinhas já. Sim, não. Pegar as criancinhas. Se o Pokémon já não fosse bastante, né? Pegar no berço, né? Pegar no berço. Seu Ané e saiu também, né? Você já... Você já vicia a criança já? E vou te falar, em termos de editoriais, isso dá muito mais dinheiro pra editora do que fazer um jogo de tabuleiro. É. É muito mais barato fazer isso aqui do que fazer um jogo de tabuleiro. Não, e uma coisa que tá acontecendo... A margem de lucro deve ser absurda. Uma coisa que tá acontecendo no Magic, especialmente, é que eles tão abandonando a propriedade intelectual própria, tipo os próprios mundos, os próprios personagens, pra fazer crossover com Fallout, Senhor dos Anéis, tudo mais, porque vende mais, os caras ganham mais dinheiro, entendeu? Sim, faz sentido. E a Wizards of the Coast é da Hasbro também. É, que é bilionária, né? Já tá resolvido. Multitrilionária. Que hoje em dia é dona do Monopoly. É, então, pois é. Eles tão brincando de Monopoly, né? É, é. Na verdade, tem um grande jogo de Monopoly aqui. Exatamente. Isso aí ferrou. Tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. O que eu vi, acho que no podcast com o Ed. Tá. É... Só um minutinho. Isso. Isso, só um minutinho. Que você falou da sua inspiração pra fazer o Cientista do Bop. Cientista do quê? Do Bop. Ah, tá. Do Copa de Elite. Isso. Que você falou que a sua inspiração eram os filmes de... Tipo, a Polícia B aí, olha, acho que tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. E quando acontece? Eu ia te perguntar, qual que desses é o seu filme favorito? Do Cor que a Polícia vem aí, ou um? Dos três? Um pode incluir, é... Aperta os cintos, tipo, o outro subiu. Ah, aperta os cintos. Aperta os cintos. Eu gosto demais, assim. Eu rio demais da piada da menininha, pô. Do café, café e os homens. Sim, gosto como os meus homens. Eu gosto do meu café como eu gosto dos meus homens. Sim. Cara, é... Eu adoro esse tipo de filme, né? Porque são filmes que as pessoas acreditam muito naquilo que elas estão vivendo ali. Tirando, às vezes, uma pessoa. Sim. E eu acho que isso a gente não tem muito aqui no Brasil, né? É mais difícil. É um tipo de comédia que se chama Dead Pan. Aham. Que a pessoa fica impassível. E eu acho muito maneiro que a pessoa acredita... Porque tem um negócio quando você atua, e que é muito difícil, que é assim, se você começa a se julgar muito, você não interpreta bem. E eu não... E longe de mim cagar a regra sobre atuação, que eu não... Apesar de estar lá ator, eu atuo bem pouco. Mas eu percebo que... E eu acho que todo mundo percebe que quando a atriz ou o ator se entrega num papel, é justamente quando ele acredita muito naquilo que ele tá fazendo. Sim. Sem se... Pra mim, o rei disso é o Nicolas Cage. Sim. Cara, se ele tiver que interpretar a bunda do Hitler, ele vai interpretar a bunda do Hitler sem julgamento. Ele vai falar, caraca, eu sou a bunda do Hitler, e a bunda do Hitler é foda, e eu faço tchic-tchic, eu peido, eu faço qualquer coisa, é isso. Com o bigodinho, né? Com o bigodinho, a parada toda. Então, isso pra mim faz muita diferença. Eu acho que o maneiro desses filmes, o maneiro do Leslie Nissen, é que ele acreditava naquela idiotice que ele tava fazendo. E a cara de sério, né? A cara de sério. A cara de sério. Se você percebe... Exatamente. Se você percebe que ele tá julgando... É, exatamente. É o ídolo. Se você percebe que o ator tá julgando, que ele tenta dar um sorrisinho de canto de boca, que aquilo... Quando o ator faz isso, é do tipo assim, olha, eu sei que o que eu tô fazendo é ridículo, tá? Mas eu tô fazendo o que me pagaram. Aí não... Tipo, você não compra. Fica forçado. Sabe quem eu acho que fez isso legal no Brasil? O pessoal do Choque de Cultura. Sim. Eles interpretam os personagens completamente caricatos lá. Exatamente. E funciona porque eles se levam a sério ali no personagem. Ué, quem é que tava no Copa de Elite também? O Furlan. O Furlan tava no... E ele manda muito bem. Aquele eu acho que foi o primeiro filme dele também. Então assim, é muito maneiro você ver a galera entregue e disposta a fazer o ridículo, acreditando que é a parada mais foda do mundo. Cara, eu tinha que pegar uma cadeira de rodas, bater nela e dizer que era blindada, como se aquilo ali fosse uma parada que fazia sentido. Mas na minha cabeça eu realmente acreditava que eu tinha criado uma coisa foda, entendeu? É, não. Fica engraçado mesmo. Eu confesso que eu me diverti. Eu gostei de ter feito aquilo. Eu gostaria de ter feito mais. É uma coisa que me deu prazer. Deixa eu te perguntar outra coisa que eu fiquei curioso. Que você tem essa pira de viagem no tempo. Sim. Me fala três períodos... Seria muito maneiro se isso fosse de verdade. Você tem essa pira de viagem no tempo. Semana passada você tava em Londres, em 1952. É, em 1952. É, eu sei que você viaja muito no tempo, né? E assim, quais são os seus destinos de viagem no tempo favoritos? Eu tenho alguns, eu tenho alguns. Fala três, três. Três? Eu iria pra 1969. Podia ser qualquer época do ano. Se fosse mais pro início, seria melhor. Porque eu ia aproveitar mais o ano. É... Em particular porque o mundo todo tava empolvoroso, empolvorosa. Tipo, tava tudo acontecendo no mundo. É... Outra é... Eu queria muito ver Jesus. É uma boa. Caraca. Porque o cara tá influenciando. Ele é o maior influencer da história. De toda a história. Recente, assim, é. A gente até hoje fala desse cara. Sim. Tipo, tem gente matando por causa dele. Tem gente fazendo igreja por causa dele. Tem gente comendo biscoitinho e bebendo vinho por causa dele. Tem tudo por causa desse maluco. Tem que ir lá e ver se o cara... É, eu queria... Eu queria... Vai que ele tem, sei lá, mau hálito. Vai que ele... Vai que ele... Sei lá... Eu acho que todo mundo tinha mau hálito naquela época. É verdade, né? A oral B ainda não existia. Não tinha esconde de dente. E a outra parada, que eu gostaria muito de ver como é que foi, apesar de saber que ia ser triste, mas eu queria ver o momento em que a gente foi invadido pelos portugueses. Eu queria ver aquela hora... É, eu queria ver aquela hora que desembarca e eu... E o que que deu ali? É. Você fala, não, não sei do espelho, não, não sei do espelho. É, a minha vontade era de impedir aquilo. Mas eu sei que a gente não pode mudar a história. Quando eu era mais novo, eu queria mudar a história. Hoje em dia eu sei que não dá pra mudar. Mas eu vou te fazer uma pergunta, que eu sempre fico pensando na viagem no tempo. Pô, quanto foi a última vez que você pegou um resfriado? Ou uma gripe, alguma coisa assim? Pior que tem tempo, sabia? Eu acho que foi... Ah, é? Corpo fechado? Não, pior que não, meu corpo... É, bem aberto. Lá ele, lá ele. Lá ele. Não, mas assim, eu pego... Eu pegava muita gripe, muito resfriado, mas aí eu não sei, depois da Covid... Cara, porque o meu argumento é o seguinte. Você vai lá, 1500, os caras não têm o... Ah, sim. E aí, tipo, só de você estar lá, você respirar na frente do cara... Matei, matei todo mundo. Não, você já acabou, acabou o Brasil. Você já não existe mais no futuro. Deu oi pro índio, acabou o Brasil. Verdade. É, foi o que fizeram, né? Ali, por exemplo, a galera toda na Mesoamérica, os spans chegaram, mataram geral só com os vírus. É, então... É foda. Não, então, assim, eu, a minha visão de viagem no tempo atualmente, se fosse possível, era eu ir como um espectro. Eu queria estar lá como um espectro. Só como... Só projeção astral, assim. É, vendo as coisas e ninguém me vendo, só pra poder... Assistir como se fosse um filme, assim. Como se fosse um filme. Legal. Um filme 3D, entendeu? Legal. Ou tipo Assassin's Creed, né? Que você pega o corpo do cara... Seria maneiro também. Tipo, um ancestral seu. Pô, aí seria da hora, né? Pô, tinha que ter o Assassin's Creed Brasil, né? Ah, uma hora chega lá, né? Será? Agora, o último é o Japão. Ah, então fazer... É um bingo, né? Uma hora chega no Brasil. Uma hora chega. Eles vão fazer Rússia, né? Vai ter infinitos jogos. Assassin's Creed vai ter a participação da Tainá, pô. Tainá, índiazinha, com o arc flash dela. Ah, boa. Pô, uma missão secundária com ela ia ser louco. Acho que Coreia do Norte não vai fazer. É verdade, Coreia do Norte não vai fazer isso. Tem lugares que vão evitar. Mas, pô, eu tô curioso pra jogar o do Japão, mas é... Shadows. É, o Shadows, exatamente. Eu falo do Japão porque eu... Sim, é a primeira coisa que eu... Pô, mas os caras já... Eles jogam no chat EPT pra fazer o título, né? Não. Eles nem pensam mais pra fazer. Não, é. Aquilo ali... Mas eles deram uma segurada no ritmo, que eles estavam lançando quase que um por ano, não era? Sim. É, um por ano. Deu, deu. Hoje é um a cada dois anos, mais ou menos. É, deram uma segurada. Era um FIFA e um Assassin's Creed. É, mas eles estavam fazendo meio que qualquer coisa, né? Já, né? Pra mim já tava ruim, já, o jogo. Não, então. Eu nunca tinha jogado Assassin's Creed porque eu não tinha Playstation, nem... Eu era nintendista, até o Nintendo Wii, aí eu parei de jogar videogame e resgatei no Playstation 4. E nenhum dos seus board games roda... Não roda, não. Não roda nessa fase, não, não. Infelizmente. Mas, quando eu peguei o primeiro Assassin's Creed, foi o Origins, meu primeiro. E eu achei muito foda, que a gente ia acabar de voltar do Egito. Então, assim, era uma parada que eu fiquei impressionado. Depois veio a pandemia, a Ubisoft deu o Assassin's Creed Odyssey. Sim. E me ferrou, porque... Acabou a tua vida. Cara, foi o jogo que eu joguei por mais tempo. Não? Que 100, 222 horas. E os caras fazem o jogo longo agora, né? Pra você ficar vencedor. Não, mas então, mas esse novo, o da... O de Bagdá... Não. Não, é o último, foi o Mirage, eu acho. O Mirage. Pô, esse aí eu joguei em 26, eu acho, 28 horas. É que eles voltaram um pouco atrás, no padrão do Assassin's Creed. Ainda bem, porque dá pra jogar tranquilo. Mas esse aí é tipo um príncipe da Perse, então, né? É. Cara, ele é bem na parada dos Assassin's Creed antigos, entendeu? É, não é... Ah, bom então. Não sei, eu acho que o... Ele é rapidinho, ele é rapidinho. A galera tem falado bem desse Mirage. É, Mirage. Ah, então talvez... Tu curtiu, tu curtiu. Eu curti, eu curti. Até por causa disso, porque eu acho que a galera, principalmente a galera que tem, sei lá, mais de 25 anos, pra jogar um jogo por muito tempo, sem estar numa pandemia, é difícil. Eu não consigo mais. É muito difícil. Eu não tenho nem paciência, pô. Pois é, então assim, é bom, eu gostei, eles fizeram um jogo que você joga em uma semana, você pega ali, joga três horas, duas horas num dia, vai, 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 quando vem acabou. Cara, eu me ferrei, porque eu comprei, na verdade, minha namorada me deu de presente, Final Fantasy VII Rebirth. Putz. E eu depois fui ver que o jogo tem tipo cento e porrada de horas, infinita coisa. É, eu... Eu tô viciado, assim, pra mim é difícil não vir aqui fazer isso aqui, não tá jogando. Você tá pensando, cara... Eu tô agora pensando, viu. Eu, quando fiquei muito tempo sem jogar, porque meu pai teve locador e tal, então eu tenho toda uma história com jogos digitais. Quando eu fiquei muito tempo sem jogar e voltei pro Playstation 4, pra mim, eu nunca tinha jogado Playstation. Os jogos da Nintendo são mais infantis, né, mais infantilizados, assim, a estética e tal, eu gosto muito, mas é muito diferente da realidade do Playstation. Quando eu voltei pro mundo e peguei esse universo do Playstation, eu queria devorar tudo. Aí eu peguei o Metal Gear Solid 4, Phantom... Phantom, sei lá... É, o 5. É, o 5. Phantom Pain, é, perdão. Não, mas claro... Era um jogo que, pra mim, eu fiquei tão vidrado, tão viciado, que eu lembro que eu tava solteiraço na época, saí com uma menina, tava que nem você, saí com uma menina, tava no carro, a gente tava se pegando e tal, blá blá blá, mas ela beijava tão mal... Você tava pensando no Snake. Que eu tava pensando no Snake. Eu tava falando, não vejo a hora de chegar em casa... E ligar meu play. É. E dar um beijo de língua no Snake agora. No Snake, aquela cobra gostosa. Cara, era um negócio que... Abduziu a tua vida, né? Abduziu a minha vida. Então, o jogo tem esse poder, você fica no mundo do jogo, embora esteja vivendo, fazendo podcast... Pô, mas pode falar uma parada? Isso aqui, mano. Eu não paro de pensar nisso aqui. Não, não, isso aqui... Então toma. Não, não, não. Não, não, esse daí é pra você guardar. Essa é a tua iniciação. É, esse daí é pra você guardar. Tá bom. Mas assim, ó, mesma coisa. Fico pensando nessa parada. É como jogar. É, é. Cara, fazia tempo que eu não ficava assim em jogos, eu fiquei com o Batman, sabia? Aquele Arkham Knight, pô, é bom pra caraca. Arkham Knight é bom demais. Os três jogos, os quatro aliás são... É, não, então os outros eu não joguei, infelizmente. Só jogou o último. É que saiu um agora também que não é legal. Mas é bem bom. Mas assim, se for jogar, joga, joga o City, o Batman Arkham City. Que é o primeiro? Não, é o segundo. É o segundo, tá. É, joga o primeiro também que é o Arkham Asylum, mas o City, pra quem gostou do Knight, o City é mais próximo ali, só não tem o Batmóvel. Esses outros dois eram do Playstation 3, não era? Era. É, era. É, por isso que eu não peguei. Mas tem o remasterizado. Eu acho que tem coleção. Tem coleção, então. É, eles remasterizaram pra cacete. Porque, cara, joga o jogo do Batman com o Batman, tá? Porque saiu um novo do Batman que não tem Batman, aí é horrível. Qual que é o Batman? É tipo o Harry Potter sem Harry Potter? Qual é esse do... É, tem o Gotham Knights. Ah, não, não peguei, não peguei. Só dos filhotes do Batman. Não peguei. E qual que é o outro? Ah, o Esquadrão Suicina. Ah, então esse é bom? Não, é ruim, é ruim, é ruim. Eu fiquei meio... É ruim, é ruim. Eu não cheguei a jogar. O Gotham Knights eu joguei. É bem ruimzinho. Mas o Esquadrão Suicida, pelo que estão falando, é... Não, não tem como. Não dá pena, né? Porque o Esquadrão Suicida é maravilhoso. E é da mesma equipe, né? É isso que deixou a galera. Não, uma coisa que eles falaram é que, assim, ó, a equipe original que fez até o Batman Knight, eles começaram a sair da empresa, o diretor, todo mundo começou a sair, ele começou a puxar, e aí manteve só o nome do estúdio, só que a galera toda é nova. Ah, aí não adianta. É, aí não tem mais o espírito do negócio. Lá no Rio tem o negócio. Se vocês forem... Vocês já foram pro Rio? Eu não fui. Eu fui. Eu já fui. Então, lá em Copici, você... Mas você foi por acaso ou você pretende... Não, eu já fui algumas vezes, mas eu... Então, eu vou te dar uma dica. Eu não sei o que você gosta de comer, mas tem um lugar que se chama Cervantes, que é muito conhecido em Copacabana. Fica bem perto ali da... Quase perto da praia. Não perto da praia, mas se você falar Cervantes no Rio, não tem erro. E eles têm um sanduíche muito tradicional, que é... Tem um que é de pernil com queijo e abacaxi. E acredite, é bom. Eu achava que não fosse ser, mas é bom. Mas deve ser mesmo. É bem bom. Pernil e abacaxi. E tem um outro que é de filé mignon, mas filé mignon fininho, macio, com... Aí você pode escolher. Tem a versão com abacaxi e queijo e tem a versão com patê de foie gras, abacaxi sem queijo. Caraca, patê de foie gras. É. Sofisticado. É. Não, é bom pra caramba. É um sanduíche que a galera vai no fim da noite, porque lá fica aberto, sei lá, até 5 da manhã. Vira a noite aqui o negócio. Então a galera que vai pra noitada, chega lá... Boemia carioca. É, exatamente. Só que o que aconteceu? Pandemia chegou. Fechou. Pela primeira vez. O negócio nunca tinha fechado. Em 80 anos, primeira vez que o bar fecha. Exatamente. Só que, por que que eu tô falando da primeira vez? Porque reabriram. Só que a galera toda, os 14 funcionários que foram demitidos, porque não tinha opção, eles não tinham onde trabalhar. Eles foram pra um lugar chamado Parada de Copa, que tinha acabado de abrir. Sim. E aí, lá, eles continuam a fazer o sanduíche original do Cervantes. O espírito do Cervantes. O espírito segue lá. Porém, um cara que tem uma rede de restaurante no Rio, comprou o Cervantes e reinaugurou, mas mudou o sanduíche, o pão agora não é o mesmo pão, a carne é um pouco mais saudável e a equipe toda é diferente. Então, se você quiser comer o original, você tem que ir no Parada de Copa, que é ali perto. Eu vou anotar isso aí. É, então, tem que pegar o Parada de Copa. Mas vale a pena, vamos pro caramba. Pô, vale, vale. É caro, é papo de uns 50 reais, mas vale a pena. Pô, foi pra ir lá visitar. Não, vale, vale. E é carregado. Você vai se cagar todo, mas é carregado. Tá, mas durante... Não, não, depois não. Depois não. Mas durante vai. É tranquilo, cheio de fibra, né? Abacaxi, pô, não, tá tranquilo. Não, mas é isso, isso eu acho triste, porque você vai empolgado pra jogar um jogo, achando que vai ser um jogo incrível, e aí é um negócio... Porque você vai pelo nome do estúdio, né? Se a Rockstar começar a lançar jogo e não for da Rockstar... Passar no GTA 6 e não é que nem os outros, entendeu? É, isso é uma droga. Isso aí vai quebrar, entendeu? Todo mundo. É, não, imagina, eu tô com uma expectativa lá em cima com o GTA. E a pessoa GTA 6 vem e ninguém gosta? Caraca. Os caras há 10 anos pra fazer. Não, é quase... Pra mim é quase impossível, mas... Não, não tem como, pô. Não, assim, uma coisa que quando eu jogava na Nintendo, eu dava muito valor, era pras pessoas que tomavam o seu tempo pra fazer as coisas no ritmo delas. Sim. Não no ritmo do mercado. Sim. Por exemplo, a editora... A publisher que fazia os jogos que eu mais gostava na Nintendo era a Rare, que depois foi comprada pela Microsoft, virou outra parada. É, outra... Mas quando a Rare, lá da Inglaterra, fazia os jogos, ela fazia Donkey Kong, GoldenEye, Banjo-Kazooie, Conker Bad Fur Day, eram jogos que ela levava um maior tempão pra lançar. Perfect Dark, levava um maior tempão pra lançar, mas quando saía... Era jogaço. Era jogaço. Era jogaço. Era sempre jogo nota 9 pra 10 ali, sempre. E eu acho que a Rockstar tem isso, né? Ela demora pra lançar, mas quando lança é um Red Dead... É, é uma das últimas, né? Que não foram completamente absorvidas pelas demandas de mercado, né? É. É, porque a Ubisoft, querendo ou não, tem que lançar jogo todo ano e tal. É, que é um modelo de negócio deles, né? Volume. Deixa eu te perguntar uma coisa, Studerch, que você falou que você é fã da Nintendo e tudo mais e tal. Jogos tipo Mario Party, que tem uma parada de tabuleiro. Sim. Te agrada também? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? É, então, eu comprei o Switch agora no início do ano. Aham. É, eu tô com o Mario Party lá, mas eu confesso que na época que eu era nintendista, eu não jogava o Mario Party, não era uma coisa que me fascinava. Pegava. Mas eu acho que se você jogar com uma galera, pode funcionar. Ah, ele é feito pra isso. É, ele pode funcionar. Mas eu prefiro, jogo de tabuleiro, eu realmente prefiro na mesa, com a galera, olho no olho. Com certeza. Entendeu? Que é a parada física, né? É, é maneiro pegar na pecinha, mexer. Tem uma galera jogando... O Jogo da Vida, na Steam, pô. Ah, não. Que aí eu já acho bizarro. Tipo assim... O Jogo da Vida é complicado. Pô, você vai escolher um jogo de tabuleiro, você vai escolher o Jogo da Vida, primeiro, você escolheu o Jogo da Vida pra jogar. Sim. E segundo, você vai jogar online, mano. É, vamos jogar, pega vareta também. É, na Steam. Vareta, vareta. Cada uma vez, tira uma vareta, pô. Não, é, se for pra jogar um jogo assim, tem que ser uma versão híbrida que dê pra jogar numa mesa, você bota um óculos, mas aí tem que ser um óculos tipo ele. O meu sonho é quando o óculos de realidade virtual for assim. Você bota... Caralho, o que que é isso? Ah, meu Deus. É, fora isso, é, ainda não vale. Tipo, eu comprei o MetaQuest e já vendi. Porque eu comprei esse 3 no início do ano. Usou um mês, depois eu europei no papel. É, eu confesso, eu usei pra pornô, basicamente. É, que é o primeiro teste... É o primeiro teste. Você tem que fazer, né? Você tem que fazer. A curiosidade é essa. É. Não, você já usaram. Mas você já usaram. Você fica cristão? Tristão. Os padres estariam usando tudo, né? Se funcionar. Não, mas é porque assim... É... Eu achei muito estranho... Eu aconselho todo mundo... Tem uma... Não. Eu aconselho todo mundo a ter essa experiência. Porque foi um negócio que eu não... Pela ciência, né? Pela ciência. Não, mas tem muita coisa que eu faço pela ciência. E às vezes sem aspas mesmo. Tá. Eu gosto de testar as paradas. Não, eu jogo. Eu gosto de testar. Mas... Mas eu, às vezes, testo 20 vezes. Mas eu gosto de testar. É pra dar a amostragem, né? É, exatamente. Você gerar a amostragem. Porque você não vai pegar a experiência. É, exato. Não, mas é sério. É uma coisa muito doida. Porque o teu cérebro... Quando você olha e você fala... Caraca. Você olha pro lado. Você olha pro outro. Fala... Isso aqui tá acontecendo. Quando você vê a parada tá rolando. Você não precisa fazer nada. Você fala... Caralho. Tá... Tipo... Tá rolando mesmo. Tá rolando. Esse anão e esse unicórnio realmente estão aqui nesse pornô. É doido. É doido. Então, assim... Pra isso, é ok. Mas eu não tive tempo e não tive paciência de botar um negócio que eu considero ainda pesado. É. Ainda pouco prático. A bateria dura uma hora, sei lá. É... Pra ficar jogando algo. Porque, assim, não é um lance que tu consegue jogar, tipo, há oito horas seguidas. Porque, tipo... Pô, me dá enjoio essa porra. Porque, tipo, depois de uma hora tu fica ou enjoado ou com dor de cabeça. É. É o motion sickness lá, né? Eu acho que ainda tem bastante pra evoluir, assim. É, e você precisa ter as baterias. Eu até tinha duas baterias adicionais. Você pode ir trocando. Beleza. Mas, mesmo assim, dura pouco tempo. Sim. Não dá pra você encabeçar, emburacar horas a fio, que nem quando você tá jogando um GTA empolgadaço, entendeu? Então, assim, o meu sonho, e eu acho que a gente vai chegar nesse lugar, é ter um óculos pequeno que você coloque e se divirta, entendeu? É, é o que falta pra tecnologia mesmo. É, se chegar nisso daí, só vai ser difícil o cara que ligou lá, o Porn, e estiver atravessando a rua e tal. Ah, sim. É, vão ser outros problemas. É, mas daí eu deixo pra galera do futuro resolver isso. É, isso é um problema da humanidade do futuro. Com a máquina do tempo. Com a máquina do tempo. O GTA... Não, mas daí quando rolar, você pega a máquina do tempo, vai lá, e em vez de dar o espelho pros índios, você dá o óculos, entendeu? E você fala que... Eles iam ficar maluco. Não, não, o índio não pode pegar óculos nem Starlink, que deu problema lá. Esse site com X aqui, ó, você vai adorar. Dá pro índio... Não, o índio com internet tá complicado. É, não tem jeito. Isso aí é uma arma pros portugueses, então. É, é. Tem que dar pros portugueses. Aí fala, não precisa ir no Brasil, não. Não tem nada no Brasil, não. É, fica aqui, fica aqui. Eu vou dar o mapa certo. Aham. Eu vou dar o mapa certo, é bom. Pô, esse mapa tá legal, hein. Exatamente. Oi, Sudar, o papo tá massa pra caramba, mas... Skate vai ter que encerrar. 5 horas, temos que apresentar um palco ali embaixo. Show, show. Vamos comendo chimarrão. Ah, você tem Meat and Grits. Ah, você tem Meat and Grits também. Ah, é verdade, cara. Você tá aqui te atrasando. Meat and Grits. Isso. Obrigado por participar e dar essa moral pra gente, cara. Pô, que isso. Obrigado pelo convite. Ó, temos mais um brinde, além do boosterzinho de Magic, pra você não se viciar, pra você lembrar de não se viciar. A gente tá dando um brinde aqui também da... Tem seis Pokémon atrás. Camiseta do Posers. Esse com a cabeça do Megamente aqui era pra ser eu, tá, Strider. Não, mas já falaram que você lembra o Nabote, né? Nabote? Um pouco, né? Essa é não... É... Mas é pela cabeça ou pelo queixo? Normalmente é uma dessas duas... É o queixo e o Rubik. É. É pela queixada. É, acho que é o queixo. É o Christopher Reeve. O Buzz Lightyear. Continua. Muito obrigado, vou levar com todo carinho, vou botar aqui. Esse eu vou jogar fora, mentira. Enquadre, enquadre, assim, ó. Vou dar no proérbio. Hoje com moderação. Vou botar aqui dentro do saquinho, então. Isso aí. Gente, valeu, obrigado. Muito obrigado. Só sigam o Stuart nas redes sociais aí, segue ele lá e se inscrevam no canal dele. Escreve o teu... Fala o nome do teu canal. Procura aí, Rafael Studart, em qualquer lugar ou o de quem é a vez e se inscreve lá. De quem é a vez. É isso aí, meu. De quem é a vez. De quem é a vez. Isso aí. De quem é a vez. Próximo board game a gente vai... Antes da gente se embabacar, meu amigo. Não, eu já tô. Eu vou no canal dele pra ver agora os jogos. A gente se embabacou muito. Cara, isso aí. Eu não tenho o dinheiro pra comprar os jogos depois, mas... A tua estuda. Pelo menos. Isso, isso. Eu estudo ultimando o carrinho do... Me convidem. Perfeito, perfeito. Galera, valeu. Obrigado aí, gente, mais uma vez. Valeu. Vou correr lá. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal. Logo após, a gente vai ter mais um podcast ainda, mas bem mais à noite. Valeu. Valeu, gente. Até mais. antes. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti